Preste atenção, por que eu tenho vivido o que eu tenho vivido? Porque Deus me deu um negócio muito louco para fazer, muito esquisito, é ou não é? Quantos de vocês já viram pessoas na internet me chamando de palhaço? Levanta a mão, aí, aí, nem precisava levantar para não me machucar. Quantos de vocês já ouviram as pessoas dizerem, aí, esse cara não prega nada, isso é um animador de auditório, um bobão? Assim, ó. E você pensa, eu vejo tudo isso. E eu olho, às vezes eu falo, Senhor, olha o que estão falando de mim. E uma vez eu estava orando, eu senti no meu coração, Jesus falando comigo. Você já leu o que falava de mim? Alguém já falou que você tem poder do Beus e Bu? Eu falei, isso aí também não, isso é muito grave. E Jesus falou, mas falaram de mim. Eu falei, então, desculpa. Deleta a reclamação. Vou apagar essa mensagem para mim e para o Senhor. Você está entendendo? Está na hora de você amar como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Está na hora de você ofertar como nunca ofertou, ser fiel como nunca foi, para prosperar como nunca prosperou. Está na hora de você orar como nunca orou, para ter poder como nunca teve. Está na hora de você cuidar de seus filhos como nunca cuidou, para amanhã eles cuidem de você, como você jamais imaginou que eles cuidariam. Está na hora de nós fazermos o extraor de Rádio, sensacional. Saia desse bloco, meu filho. E vai andar sobre, porque você vai ter história para contar. A respeito de quem? De você mesmo. Isso. Ah, porque a irmã, sabe aquele que passa por cima da nota de 100 euros e o de trás diz, achei. Era eu que tinha que achar. Aí como é que você conta essa história? Alguém perto de mim, achou 100 euros. Hoje eu vejo muita gente, certo? Que na hora de contar suas histórias, diz que elas aconteceram onde? Pertinho dele. É o marido da outra que mudou. É o filho da outra. É o ministério do outro. É o outro que viu. É o outro que sentiu. Para com isso. Vamos viver nossas próprias histórias. Deus está esperando que você faça o que você nunca. É isso que eu quero usar. Ousar dia. Pedro saiu do barco? Qual discípio foi atrás dele? Qual discípio foi atrás dele? Pois é. E quem estava no barco, provavelmente estava torcendo para acontecer o quê com Pedro? Porque quem não sai do barco, detesta ver gente que sai. Eu imagino, Tiago e João eram sócios de Pedro no barco. O que eles devem ter pensado quando Pedro saiu? Deixa aí. Se morrer, se morrer, a sociedade melhora na porcentagem. Sim. Posso falar uma coisa para você, marido? Faça o que você nunca fez para essa mulher. Você gostaria de ter uma esposa como princesa? A pergunta é muito simples. Você é capaz de se transformar num príncipe? A senhora não pensa que eu vou deixar isso barato? Ah, a senhora não pensa. A senhora gostaria que seu marido fosse um príncipe? Pois é, para viver com quem? Com a senhora? Com a senhora? Você lembra da história do príncipe que era um sapo? Lembra? Quem beijou? A princesa. Quem se torna príncipe e princesa tem poder para transformar sapos. O que acontece é que nós não estamos mudando porque estamos esperando o outro mudar. Exatamente. E tem que começar por alguém. E esse alguém quem é? Sou eu. É isso aí, eu. Ninguém falou, só eu e a dona aqui. Porque quando nós falamos alguém tem que mudar, alguém tem que mudar menos. E eu, porque eu não já nasci, pronto. E ninguém muda. Um dia, eu estou vendo minha esposa me tratar com um nível, sabe? Mas pensa assim, aquela coisa extraordinária. Exponencial. E aí, eu estou lá. Falei, essa mulher está tão boa. Mas Jesus, louvado seja a Deus. E fui conversar com ela. Falei com ela, filho, deixa eu falar uma coisa para você. Você sempre foi uma mulher legal. Mas olha, esses últimos tempos, você está assim, além, fora do comum, extraordinária. O que foi? Ela começou a chorar. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, não, Cláudio, é que eu estou achando que você vai morrer. Eu falei, vou, não. Não, querida. Não vou morrer, não. Aí eu perguntei a ela, por que é que você está achando que eu vou morrer? Ela falou, Cláudio, nos últimos meses, você melhorou demais o tratamento comigo. Ou seja, eu estava recebendo nada mais, nada menos, o reflexo daquilo que eu estava fazendo. Entendeu? Leve seu relacionamento para o próximo nível. Vai lá, dê um abraço no seu filho. Não interessa a idade do seu filho. Abraça, diga para ele, meu filhinho, minha filhinha, eu te amo. Ela vai falar o quê? Vai morrer. Vai morrer. Não interessa a idade do seu filho.